E com a pandemia, alguns setores, como o turismo rural, por exemplo, foram diretamente impactados, né? Mas agora, com a fase amarela, alguns locais já podem voltar a receber os visitantes, respeitando, claro, as normas sanitárias. E o fim de semana acaba sendo bom pra isso, né? Com a pandemia, o turismo rural também foi impactado. Muitos locais, para poder continuar trabalhando, precisaram se reinventar. É o caso dessa doceria, que fica em Engenheiro Schmidt. O distrito é visitado por pessoas de todas as partes do país, já que é lá que está a única igreja do Brasil dedicada à Santa Apolônia. Passeio que não pode terminar sem os doces caseiros, parada obrigatória dessa família de Rio Preto. Máscara, álcool em gel, chega na porta e passa álcool em gel. Não precisava nem ter parado, né? Assim, tendo isso, né? E qual que é o seu docinho preferido aqui? Regulador de abóbora. O vestido de abóbora é perfeito. Por causa da pandemia, a forma de comercializar os produtos mudou. Mas com a fase amarela, os clientes estão voltando aos poucos e tendo mais tranquilidade para passear, mantendo as normas sanitárias de segurança. A gente, de um modo geral, se readaptou, né? Teve que fazer uma adaptação, distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel, as portas abertas para correr o ar. Enfim, tomando todas as medidas de segurança porque é necessário. Hoje nós estamos mais no sistema delivery e drive-thru. A pessoa pega, leva e consome na casa dele. É o que está dando. Vamos agradecer e vamos tocar em frente. Muitos estabelecimentos precisaram ficar de portas fechadas durante os últimos seis meses. Foi o caso desse café rural em Uxoa. Mas agora, por causa da fase amarela, eles vão poder abrir a porteira. Mas com algumas mudanças. O local fica a 30 minutos de Rio Preto, uma propriedade centenária e que oferece, além do café, uma oportunidade de estar em contato com a natureza. Como a forma de tentar driblar a pandemia, a Cláudia começou a comercializar os produtos da fazenda. A gente começou a levar o café na casa das pessoas. Então, eram caixas de café da roça. Foi muito legal, mas aí eu senti a necessidade de começar a pensar esse espaço para o momento de reabertura. Então, a gente está com uma nova proposta. A gente transformou o nosso restaurante em uma venda, uma venda da roça. Todos os nossos produtos saíram da mesa para embalados, para irem para a casa das pessoas, para que elas pudessem vir buscar esses produtos. Agora, estabelecimentos como o dela podem reabrir, mas com as restrições de distanciamento e consumo dos produtos. Pensando nisso, a Cláudia criou cestas de piquenique para as famílias aproveitarem as delícias do local e ainda estarem em contato direto com a natureza. Então, a gente vai estar com o cardápio um pouquinho diferente, com os nossos pratos tradicionais, como o trio Parada Dura, o nosso Janinho Mercedes. A gente está com os nossos pratos e também a cesta de piquenique. Então, a pessoa escolhe ali o que ela gostaria de estar comendo ali, está montando na cesta. Então, é um turismo rural de experiência, que é para as pessoas poderem estar em meio à natureza. O vírus continua a circular, mas aos poucos parece que a vida vai se acostumando ao novo normal. Uma fase de adaptações para todo mundo, mas que com a flexibilização vai permitir que as pessoas saiam um pouco de casa para apreciar a beleza da vida. Música